O Ministério Público de Farroupilha instaurou durante o ano passado um inquérito contra o aterro sanitário aqui no município de Farroupilha e automaticamente com a administração municipal, uma vez que está ocorrendo problema com relação ao churrume que sai do aterro sanitário. Nós vamos falar sobre esse assunto a partir desse momento com a promotora da terceira vara que abrange a defesa comunitária aqui no município, doutora Janine Mocelin. Doutora Janine Mocelin, depois da instauração do inquérito no ano passado, quais os passos que foram dados? Bom, foi feita uma análise técnica do material que foi coletado no aterro sanitário e a partir daí vieram sugestões de adequações para esse aterro. Então no próximo dia 27 desse mês estarão aqui na promotoria o município e também representante da Farroupilha Ambiental no intuito de tentarmos firmar um termo de compromisso para que ambos se adequem à legislação e a partir daí essa questão do churrume fique resolvida. Na verdade é uma audiência que está designada para essa data. Quando será então colhida a manifestação desses investigados para ver do interesse nessa adequação a fim de evitar uma ação judicial? Propriamente, qual o problema que estava ocorrendo com o churume lá no aterro sanitário? Não estava sendo lançado da forma que a legislação prevê, então existem algumas adequações que são necessárias no local para que atenda a legislação ambiental. Que tipo de adequações seriam necessárias para regularizar a situação promotora? Na verdade as apontadas pelos técnicos, que são questões técnicas de por onde deve passar, por onde deve escoar, enfim, questões bem técnicas que depois por lá do técnico terá que ser avaliado se foi realizado ou não. A partir da instauração do inquérito no ano passado, de lá para cá algum outro tipo de investigação tem sido feita no local? Não, paralelamente anda a parte criminal que a Delegacia do Meio Ambiente de Porto Alegre esteve no local na ocasião da coleta dessas amostras e está andando paralelamente a questão criminal dessa degradação ambiental e o inquérito policial ainda não está concluído. O município, por meio do prefeito Ademir Barretta, afirma que a responsabilidade no aterro sanitário é da concessionária do lixo, empresa responsável pela coleta do lixo e limpeza urbana aqui no município de Farroupilha. A promotoria também entende desta forma? De maneira alguma, tanto que o município figura no inquérito civil como investigado e está sendo, se não for, estará nos próximos dias sendo notificado para essa audiência. Não se espera que se tenha a negativa do município porque senão o que sobrará para o Ministério Público é o ajuizamento da ação porque se entende que ambos são responsáveis. Em primeiro lugar, o município e em segundo lugar, a empresa que está prestando o serviço, no caso hoje, a Farroupilha Ambiental. Havendo uma regularização, ainda teremos alguma penalidade a ser aplicada tanto ao município quanto à empresa que presta o serviço? Não, o que se busca é realmente a recuperação do dano ambiental. Se houver a readequação de modo que atenda a legislação e também o compromisso de ambos de que novas degradações ambientais não ocorrerão por conta do chorume, é o suficiente. Promotora, uma outra questão também. Ao longo do ano passado, o Ministério Público constatou irregularidades em mais de 90 cargos de confiança que trabalham na administração municipal. Alguma novidade nesse sentido? Esse processo, essa DIN, foi ajuizada no ano passado, em agosto do ano passado, mais precisamente, e atualmente se encontra no aguardo de julgamento pelo Tribunal da Justiça do nosso Estado. Então, nós não temos uma previsão, mas já está com o relator para julgamento. Esta questão, a ação direta de inconstitucionalidade, qual era o problema que envolvia esses 91 cargos de confiança na Prefeitura? Foi constatado que foram criados cargos para exercer funções burocráticas, ou seja, especificamente de pessoas concursadas, porque não eram cargos de chefia, nem direção e nem assessoramento, que é o que a Constituição possibilita para os CCs. E não sendo, então, nessas três modalidades, se entendeu que era inconstitucional, porque deveriam ser realizados por pessoas concursadas e não nomeadas livremente pelo prefeito. Caso o Tribunal de Justiça entenda que essas irregularidades sejam procedentes, esses cargos de confiança deverão ser imediatamente demitidos? Na verdade, com o trânsito em julgado desse processo, sim. A caberada e a exoneração dessas pessoas que ocupam esses cargos, na verdade, esses cargos deixarão de existir, porque o que se busca é declarar a inconstitucionalidade. Se for declarada do modo como foram criados, não mais existirão. Para fecharmos, promotora, outros trabalhos que a sua área, também a terceira vara da promotoria do Ministério Público de Farroupa, está realizando? Bom, existem hoje cerca de 70 inquéritos civis das mais diversas áreas, como poluição sonora, enfim, a questão de meio ambiente, a promotoria é bastante procurada, até porque os órgãos de fiscalização estão atuando, a Patran, também as associações, como a FAPAN, trazem bastante notícias, até a promotoria, a maioria dos inquéritos civis se resumem ao meio ambiente. Também tem alguns de improbidade, em relação ao poder público. Enfim, eu gostaria de aproveitar a oportunidade para dizer que é muito importante a participação da população e que continuem trazendo para a gente a notícia de irregularidades ou dúvidas, até mesmo, que possam vir aqui para esclarecer, porque essa é a melhor maneira que a gente tem de tomar conhecimento do que está acontecendo na cidade. Obrigado.